A Comissão Especial que trata da reforma da Previdência dos Militares está votando agora um requerimento para encerramento da discussão. Resultado, 26 votos favoráveis pelo encerramento da discussão, 6 apenas para que a discussão continue. Dessa forma, o relator terá agora alguns minutos para mostrar se fez mais alguma modificação no texto. Eu lembro que ele apresentou o relatório final da semana retrasada, na semana passada apresentou alguma complementação desse voto. Hoje ele pode ainda apresentar mais alguma modificação e aí a matéria deve ser apreciada provavelmente também em votação simbólica. E não votação nominal como essa que aconteceu agora na votação simbólica, que só pode acontecer uma a cada uma hora. Agora, esse número de 26 parlamentares aqui favoráveis à matéria já está, de certa maneira, garantido. Lembra você que no encerramento da discussão pode acontecer assim que 10 parlamentares discutem a matéria, 5 de um lado, 5 de outro. E assim, logo após isso acontecer, a liderança do governo apresentou esse requerimento para encerramento da discussão. Então, dentro de aproximadamente 20 minutos, nós devemos ter a votação do texto base. E após isso, o início da discussão dos destaques, que são tentativas, principalmente da oposição, de votar separadamente emendas não acatadas pelo relator para que elas voltem para o texto e o texto seja, portanto, modificado. E isso deve demorar aí algum tempo, talvez entanto pela madrugada ou mais uma reunião da comissão. E isso deve demorar com as outras coisas.